Olá, amores da Daya! Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é muito especial para mim, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o dia que nós escolhemos os padrinhos das meninas! Ai, gente, foi muito emocionante! Elas têm quatro padrinhos, na verdade são dois de batismo, um para cada uma, e dois padrinhos, dois casais de padrinhos de consagração. Mas eu já deixei bem avisado para todos os casais que é padrinho de uma, mas já leva a outra de brinde. Não tem como ser diferente, né, gente? Porque como é criança, a criança não entende direito, então eu sempre falo para as meninas, quando chega aqui um casal de padrinhos, eu já falo vai lá com o seu padrinho, vai lá com a sua madrinha, e falo a mesma coisa para a outra menina. Então, quatro casais padrinhos das duas! E nesse vídeo, gente, além de mostrar para vocês os padrinhos, como foi a escolha, eu também mostro para vocês o convite que nós fizemos para eles. Nós fizemos uma caixa convite, eu ensino, mostro mais ou menos como eu fiz. A caixa ficou maravilhosa, ficou lindíssima. Eu achei, assim, um encanto, assim, o convite. E todos eles gostaram, eles ficaram muito emocionados, e eu espero que vocês também gostem desse vídeo. Nós preparamos com muito carinho para vocês. Se vocês já gostaram desse vídeo, do tema, do que eu vou mostrar aqui, né, da caixa, de como faz um do it yourself, já deixa o like. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e me deixa aqui nos comentários quais são os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Se é vídeo de maternidade, se é vídeo de faça você mesma, customização, enfim, me deixa aqui nos comentários que eu quero saber tudinho, tá bom? E agora chega de blá-blá-blá e bora lá para o vídeo. Aqui, gente, ó, o que eu comprei para fazer as velinhas são esses potinhos de vidro. Na verdade, isso daqui é como se fosse uma bombonier. Aí, ó, eu comprei. Só que não vai ser o que eu vou fazer, né, as velas. E olha que gracinha. Ai, vou tentar tirar. Tô com a minha unha molhada, que eu acabei de fazer, não quero estragar. Olha aqui, ó, o potinho. Olha que lindo, gente. Aí é que a gente vai colocar a velinha, né? Vou mandar fazer vela branca. E com a tampinha. E vai ser com cheirinho também. Vai ser uma vela aromatizante. Lindo, né? Olha aqui, galerinha. Também teremos aromatizante. E eu que tô fazendo tudo, ó. Pode ver, vidrinho vazio. Aí aqui eu tô colocando os enfeitezinhos, ó. Eu comprei tudo separado. E tô montando. Tá uma baguncinha bem boa aqui, gente, mas eu vou mostrar pra vocês que nós que estamos fazendo as caixinhas que vamos colocar o convite de padrinhos de batismo. E olha só, já mostrei pra vocês que a gente começou a fazer as velinhas, né? Uma lâmpada aqui. Minha mãe tá pintando as caixinhas. Coitada. Olha só. E eu tô aqui agora, ó, fazendo essa partezinha que vai ficar em cima da caixinha. Depois vocês vão ver. Depois de pronto. Vai ficar linda. Linda, linda, linda. Linda, na verdade. Aí, ó. Minha mãe tá pintando as caixinhas, gente. Com tinta branca, que é a tinta que dá mais trabalho. Ai, fica bem manchada, né, mãe? Uhum. Mas tá dando certo, gente. Tá dando certo. Ai, meu Deus. Não vejo a hora de ver pronto. Ó, pegamos um pratinho aqui pra colocar a tinta. Com um molhinho. E vamos embora. Olha aqui, gente. Ó, agora aqui na tampinha da caixinha nós não vamos pintar. Nós vamos colar um tecido. Passando cola. Depois eu vou colar o tecido. Gente, aqui, ó. Já tô finalizando a tampinha da caixa. E aí, tudo isso, nós que fizemos. Nós que encapamos a tampa. Essa parte redonda. Nós pintamos aqui o Espírito Santo. Agora eu tô dando acabamento com as meia-pérolas. E olha que linda que tá ficando. Depois eu mostro pra vocês a caixa prontinha. E mostro também o que vamos colocar dentro. Gente, olha como ficou por dentro. A gente colocou aqui, que eu mandei imprimir tudo. Do textinho. Aí, olha a vela. Que linda. Que delicadeza. Ó, com tercinho. Aqui a gente fez uma toalhinha. Ó, Dindos da Meg. E aqui um aromatizante. Olha que fofo. Ah, tem um pauzinho também, ó. Pra colocar. Olha só. Desculpa. Assim. Aí, essa é a nossa caixinha completa. A gente quer que vocês escolham uma das taxas. Você, pode escolher uma das taxas. Sua mesmo. Ai, meu Deus. Da Meg. Da Meg. Obrigada. Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Valeu, eu e ele. Dindinha da Dindinha. Obrigada. Obrigada. Ela tá de lado ou tá? Mas eu nem acredito. Obrigada, né? Obrigada, né? Gente, eu ainda não sou padrinha de ninguém. Não, eu já falei. É a minha primeira. É. Ela tá de lado de cara. Vamos ler aqui, ó. Ser padrinho. Ser padrinho é amar, condicionalmente, um ser gerado dentro do seu coração. É receber confiança dos pais para cuidar do seu filho. Mas como se fosse seu próprio filho. É ser especial demais para receber esse presente e saber retribuir. Pois os afiliados crescem, os padrinhos envelhecem, mas o amor permanece. Mamãe e papai me disseram que vocês são muito importantes e especiais. Por isso, com muito amor, escolheram vocês para meus padrinhos de batizado. Ah, mamãe. Vocês aceitam ser meus padrinhos e estar presentes para sempre? Com muito carinho, né? Sim! Aceitam? Sim! Com certeza! Muito, muito obrigada. Olha que lindo. Valeu, gente. Obrigadão, obrigadão. Isso é uma coisa linda. Debra. Vou tirar. Vem cá. Aí, é o seguinte. O que a gente quer é que você escolha uma das duas caixas. Ah, meu Deus. Ah, eu acho que você sabe é que eu falei. Então vai. Tenho certeza que eu vou ler. Lê em voz alta. Também. Ser padrinhos é amar incondicionalmente um ser gerado dentro do seu coração. É receber a confiança dos pais para cuidar do seu filho como se fosse seu próprio filho. É ser especial demais para receber esse presente e saber distribuí-lo. Quando os afiliados crescem, os padrinhos envelhecem, mas o amor permanece. Mamãe e papai me disseram que vocês são muito importantes e especiais. Por isso, com muito amor, escolheram vocês para meus padrinhos de consagração. Vocês aceitam ser meus padrinhos de consagração e estar presentes para sempre. Ai, da Meg. Que linda. Que linda. Claro. Claro, não. Não, não. Não, não. Então, vamos lá. Só um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi isso meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, esse vídeo foi preparado com o maior amor e carinho do mundo. Também é muito especial, porque foi o momento que a gente escolheu e convidou os padrinhos das meninas. Eu acho que padrinhos são pessoas importantes e especiais também, porque é difícil a escolha, então tem que ser escolhido a dedo mesmo. E é isso, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like também, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, pra gente chegar a 100 mil inscritos aqui no canal. Já estamos quase lá, estou muito empolgada pra essa marca e eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Um super beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!